Olá, olá! Eu sou o Rodrigo Lazzarini, ao meu lado o Leonardo Sasso, para falarmos agora de Colin Sexton, armador da Universidade de Alabama, que estará provavelmente no top 10 do próximo draft, né? 19 anos para o menino, 1,91m, 1,99m de envergadura, 86kg, cara que foi responsável por essa armação de Alabama, e tivemos um jogo épico, né? Que terminou em 3 contra 5, se a gente ia falar melhor depois, mas que garoto prodígio, eu acho que tem tudo também para ser como se fosse um Dennis Smith Jr. da última classe. Ele é o melhor armador do próximo draft, posso falar isso? Não, Troy Young. Mas na minha opinião, o Colin Sexton é o melhor armador desse próximo draft, é um cara que é bem alto para a posição, 1,91m, tem uma envergadura muito grande, e isso fica bem marcado na parte defensiva, né? Um jogador que, quando está focado no jogo, não tem lapsos de concentração, ele mostra muito potencial defensivo. Armando o jogo, é muito produtivo, mas melhor ainda em jogo de transição, correndo a quadra, é um cara que tem explosão, ele enterra com facilidade, então é um cara que vai entrar no próximo, no time que for draftado, e com certeza já vai assumir um papel importante. Eu vejo o New York Knicks selecionando ele, não sei porquê, mas vejo o New York Knicks selecionando ele, e seria uma grande escolha para o New York Knicks, é um cara que pode transformar uma equipe, ele fez isso com o Alabama, tá certo que é no nível do college, mas transformou uma equipe que não ia ao March Madness depois de muito tempo, uma equipe que conseguiu e teve sucesso. Exatamente, as médias dele foram de 19,2 pontos para o jogo, 3,8 rebotes e 3,6 assistências, né? Você falou dessa versatilidade dele, mas ele, para um armador, é uma média baixa de assistência, né? É uma média baixa de assistências, mas isso fica muito no time que passava muito para outros jogadores, né? Tinha outros jogadores que tinham essa capacidade também. Top 10 para você? Top 10 com certeza. Então tá bom. Bom, esse foi Colin Sexton, armador de Alabama, e é isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Tchau.